Olá, eu sou o Gabriel Freitas e essa série aqui é o backstage da construção da minha marca de design autoral. E essa aqui é a segunda parte do episódio de qual é de fato o meu diferencial autoral e como eu descobri ele. Na primeira parte eu contei sobre os escritórios de design autoral que eu trabalhei e o que eu absorvi ali de cada um deles. E agora eu vou contar o meu caminho independente no design. E tudo começa lá em 2014, quando eu tinha acabado de me formar, fazia uns seis meses mais ou menos. E eu vi lá uma inscrição para um tipo de concurso, um call para ser selecionado para expor na semana de design de Milão, que é a maior e mais importante semana de design do mobiliário. E principalmente do mobiliário autoral. Lá que estão os grandes lançamentos das grandes marcas, mas também todo o design experimental das pessoas tentando construir linguagem e apresentar algo novo e disruptivo para o mercado. Mas bem, eu tinha acabado de me formar, eu não tinha uma gramática visual, eu não tinha muita ideia de como tocar um projeto sozinho, não tinha nenhuma forma de eu fazer isso, inclusive tocar um projeto sozinho em design é bem mais complicado do que pode parecer. E por isso eu tive a ideia de chamar um amigo meu, que é o Thiago. O Thiago depois veio a ser o meu sócio na marca que a gente está construindo agora. E a gente teve um período ali de sociedade que a gente criou junto os dois como designers. E bem, é basicamente esse período que me ajuda a descobrir o que me motiva aqui para criar. Eu chamei ele então para participar desse call e depois a gente via como que a gente ia fazer para de fato expor lá em Milão. Ele topou para a gente ter uma experiência de projeto, a gente estudou junto um ano ali na faculdade, mas a gente nunca teve um projeto junto, a gente nunca tinha trabalhado junto projetando. Então a gente fez esse primeiro projeto e a gente tinha um foco, um público bem definido, que era a exposição para designers europeus. Então a gente tinha uma ideia de qual linguagem utilizar, a gente queria utilizar uma linguagem europeia ali da época, um design mais minimalista, com uma referência mais escandinava, mas a gente queria trazer um conceito muito forte nesses objetos. E olhando para esse conceito e para o momento que a gente estava vivendo de vida, a gente entendeu que a gente queria trabalhar na funcionalidade dos objetos, transmitindo justamente o que a gente sentia naquela época, que era uma sensação de estar perdido sem saber o que fazer profissionalmente. E como a gente tinha os elementos visuais meio definidos ali por essa referência meio escandinava, que a gente entendia que seria mais fácil de entrar num circuito europeu, esse trabalho foi bem intelectual em entender como que a gente transmitia uma sensação em um objeto, em um móvel, como um móvel podia fazer você sentir o que a gente sentia. Então esse projeto foi bem intelectual nesse sentido e a gente começou a decompor qual que era essa sensação de estar perdido e no que que ela chegava, assim, quais eram as sensações que juntas formavam essa confusão toda. E aí a gente listou nostalgia, a gente listou desconforto, a gente listou inadequação, que você nunca se sente ali adequado para o que você está fazendo, e a gente listou a coisa de não ter um alvo, de estar girando em círculo, não ter um direcionamento, um projeto. E disso surgiram os quatro objetos que compõem essa coleção. Então a gente tem a poltrona do desconforto, que é uma poltrona de leitura que tem uma luminária pendente, e ela é uma poltrona de balanço, então quando você balança, a luminária balança junto e você não consegue ler direito porque a luz não fica focada. A gente tem também a mesa, que chama Amunilessness, que ela fala sobre essa coisa de não ter um projeto de vida, não ter um direcionamento, então ela só dá voltas ao redor do próprio eixo, apesar de ser uma mesa de rodízio, esse rodízio é inútil. O outro objeto, que era a sensação de inadequação, ela se traduziu em um copo, um copo multifuncional, que tem a função de um garfo, e de um copo, e você não consegue usar os dois muito bem, porque o garfo está embaixo nesse copo, então você não consegue apoiar esse copo numa mesa, e você também não consegue usar ele para comer, porque ele tem essa pega muito grande do copo. E por fim, o último sentimento era a nostalgia da época que a gente estava ali na faculdade e achava que ao chegar no mercado ia ser tudo mais fácil, tudo mais direcionado, então aqui nessa nostalgia a gente tem esse relógio em que o tempo passa linearmente, como se tivesse uma direção, e ao mesmo tempo ele é destruído, ele nunca volta. Bom, a gente foi selecionado, expôs lá em Milão, e essa coleção deu alguma reverberação ali de marketing, em mídia especializada, o que levou a gente a aparecer ali para o mercado brasileiro, e a ser chamado para desenhar aqui internamente, e a partir daí a gente começou a participar da MAD, que é um evento que chama Mercado Art Design. Nesse evento eles trazem os designers autorais tanto que estão no começo de carreira, quanto alguns mais estabelecidos do mercado, para mostrar justamente qual que é essa produção nacional, autoral, independente. Eu e o Thiago a gente entrou com uma coleção derivada ali, da primeira coleção que a gente fez, usando os mesmos elementos de linguagem, mas logo na segunda participação a gente já entendeu que a gente não queria ficar preso naquela linguagem, a gente queria trabalhar conceito, então a gente criou uma coleção que falava mais politicamente sobre o fim aqui da água, da crise hídrica que estava rolando naquela época, e aí surgiu a coleção No Water, e passando dessa parte política dessa coleção No Water, eu mudei para São Paulo, o Thiago ficou lá em Curitiba, e a gente começou a pensar como que a gente criaria em conjunto, estando distantes, e aí começaram a surgir algumas ideias de workshop criativo, e como fazer esse encontro para gerar uma coleção, e é dessa inquietação que nasceu a coleção X, que é uma coleção sobre o silêncio, sobre projetar em silêncio, como é que a gente conversa sem comunicar, nada textualmente ou verbalmente. Em seguida a gente continuou trabalhando nesse tema da comunicação interna ali do estúdio, a gente passou para uma abordagem sobre o tempo, e criou a coleção Postal, que era uma coleção criada a partir de troca de cartas, sem fazer um call e ter uma resposta imediata, então a gente experimentou um tempo de projeto, que a gente podia refletir mais sobre as coisas. E o último projeto que a gente fez e lançou em conjunto, foi a coleção Roteiro, onde cada um brifou o outro, a partir de uma cena da cabeça que a gente idealizou, que transmitia muito de como a gente é, extroversão versus introspecção, e que colocava isso na forma de um roteiro de cinema, uma ceninha de roteiro para depois ser improvisada e transformada em um objeto. E provavelmente a gente ia seguir nesse caminho da Get Lost, criando essas coleções experimentais uma vez por ano. Mas a gente teve a pandemia ali de 2019, 2020, 2021, que parou o mercado. E quando o mercado parou, como tudo que a gente fazia era basicamente uma performance em design, eu comecei a sozinho na minha casa desenhar, refletir sobre a minha própria marca, quais características eu tinha colocado ali naqueles projetos que eram minhas, quais características eu queria desenvolver em projetos dali para frente. E durante a pandemia, eu criei o Sofá Desconstrução, que é justamente uma desconstrução de um sofá antigo pensando num momento novo, refletindo bastante sobre a solidão ali, e o reencontro que viria depois dessa solidão. Eu criei os castais platônicos, falavam da angústia que eu estava sentindo, essas formas pontudas, essa dor, e como que essa dor podia ser usada para sustentar algo belo como uma vela. Também criei a poltrona empoderada, que tinha a ver com, apesar de estar preso ali, sentir uma sensação de poder, uma releitura de uma poltrona clássica ali, que foi tida como uma poltrona do patriarca, da família, mas tentando questionar um pouco essa coisa de gênero em objeto, que para mim não faz muito sentido. E bem, essas três peças, elas são o embrião da minha produção autoral, junto com toda a minha experiência que veio anteriormente. Só que eu não sabia falar sobre isso, eu não entendia justamente o que uniu todas essas peças, por que eu criei elas, o que eu faço de diferente dos outros designers, além dos meus elementos plásticos, que são diferentes, obviamente. E aí, como vocês viram lá no primeiro vídeo, e se não viram, tem aqui na descrição o link, eu fiz uma mentoria ali para entender de empresa, de negócio, de empreendimento e de negócio criativo com a ANM, e ali, nas discussões com o Nico, a gente conversou bastante, ele me provocou bastante sobre por que você cria, o que te faz criar, será que você consegue criar um negócio que não é design, um negócio sem função. E toda essa reflexão, essa provocação, me levou a olhar para toda essa minha carreira, para todos esses objetos, principalmente os objetos da Get Lost, e os três objetos que eu tinha criado na pandemia, e tentar achar o ponto em comum entre eles, e por que eu criei esses objetos. Na Get Lost, eu e o Thiago, a gente sempre falava que a gente criava a partir de um incômodo, então, questões políticas, questões de comunicação. Mas não era exatamente incômodo que estava me fazendo criar ali, porque eu também tinha ideias de produtos que eram de momentos muito bons, como a cadeira Amor. E olhando para todos esses objetos, eu tentei expandir para um conceito anterior. Então, a coleção postal, ela falava sobre troca de cartas, tempo, o sofá de desconstrução falava sobre reencontro, o castiçal platônico falava sobre uma forma agressiva segurando uma coisa bela, a poltrona empoderada falava sobre quebrar esse gênero de produto, mas qual é a sensação que esse gênero cria. Então, eu olhei para cada um desses projetos e tentei abstrair e subir um degrau no conceito, um grau anterior, para entender o que unia a eles. Então, por exemplo, a luminária postal, ela falava sobre tempo, sobre esse tempo de criação, enquanto o sofá de desconstrução falava de um reencontro das pessoas. E aí eu pensei, tá, por que falar de tempo? O que aconteceu? O que fez a gente falar de tempo? E foi entrar numa fábrica e sentir nostalgia. O que fez eu falar de reencontro ali no sofá de tentar aproximar as pessoas? Me sentir sozinho em casa na pandemia. Olhando lá para os castiçais platônicos, eu tinha uma forma agressiva que segurava uma coisa bonita. E o que me fez gerar aquela forma agressiva para segurar isso ali? Foi um acidente com uma vela. E aí, desse acidente, ele me deu uma sensação de angústia. E será que a angústia podia segurar aquele fogo? E aí, olhando nisso, eu comecei a perceber solidão, comecei a perceber nostalgia, angústia, poder, amor. E todas essas características, esses conceitos, são sentimentos que eu vivi. Sentimentos e emoções. E é basicamente esse o diferencial da minha marca. Eu crio a partir das emoções. Eu tento materializar elas quase em uma fotografia 3D para passar essas emoções também para vocês.